A CIDADE NO BRASIL Tu vai te chamar Luiz Inácio? Vamos, gente! Tô miúdo, eu tenho ensinado! Eu tenho a população, tá? Segura aí! É, cara, que eu lhe mato! E o meu não tem que estudar, tem que trabalhar! Não vai te filmar! Não vai te filmar, mas por quê? Por que eu não parto em mulher? Dona Lindo, a senhora vai impedir o seu filho de ter uma vida melhor? Eu posso adotar de papel passado Eu mesma que queria meus filhos Essa laranja é mais doce do mundo Guarda especialmente pra senhora Eu só quero fazer dele alguém na vida Oxi, mas ele já não é alguém É Luiz, meu filho Lindo! Ele vai estudar, vai ter uma profissão A prova de torneio mecânico é econômico Quer dançar? Fica tranquilo! O senhor vai precisar ser forte Seu filho nasceu morto O senhor vai ter que ser mais forte ainda Porque a sua mulher também morreu Carola, você vem pro sindicato comigo, não vem? Nós estamos aqui hoje! É pra mudar! É pra mudar! Há uma vez ou duas na vida que a gente encontra alguém E eu fiquei com medo danado de te perder, Marisa Tenho tanto orgulho de tu E de que forma nós vamos negociar com ele? Carola! 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 Não gosto desse país? Não do jeito que tá Brasil, Lula! Tamo no Brasil! Alguém precisa começar a fazer diferente aqui A repressão vai cair de pau em cima da gente Aceução vai! A repressão vai cair... No perder no governo No perder no governo Não é falta No perder no governo A CIDADE NO BRASIL